A Alisa tem exército pesado, eu também vou ter, tá? Eu vou escolher quantos homens vai dançar o show das poderosas aqui. Vai, meninos! Em posição de ataque. Esse daí sem camisa não, hein? Sem camisa, tá invadindo. Só do desempenho. Prepara que agora é hora O show das poderosas Que descem e rebolam Afrontam as bobozes Não agindo um modo Expulsas invejosas E brincam de gato quando toca Se não tá mais à vontade Sai cura ou vai te ver Quando começa a dançar Eu te encontro, eu vou dar pelo Tiago Resército pesado, a gente tem poder Ameaza coisas do tipo você Só o som quer pra mim ver Dançando Até você vai ficar Fafando Para o baile Pra me ver Dançando Chama a atenção A toa Vé, menina, fica louca Solta o som Que é pra me ver Dançando Até você vai ficar Dançando Para o baile Pra me ver Dançando Chama a atenção Não a toa Vé, menina, fica louca Fica louca Tiago, mais perto Já dá muito louco Fica louca Rosado Prepara Uma soma de palmas Pro meu exército, por favor